Se você algum dia ouvir esse som, procure abrigo imediatamente. Esse som aterrorizante não é falso e foi registrado em vários países ao redor do mundo. Antes de você ouvi-lo, é essencial lembrar que algumas pessoas acreditam que este é o som dos anjos tocando as sete trombetas nos momentos finais da Terra. A razão pela qual não acredito que estes sejam os anjos da revelação é porque acredito que essas trombetas ecoarão por todo o mundo e não serão ouvidas apenas por alguns indivíduos. Mas a grande questão é, você está preparado para aquele dia em que o julgamento de Deus recairá sobre a Terra? Volte-se para Jesus Cristo antes que seja tarde demais. Se você espera pela volta de Jesus, comenta Maranata e fique atualizado sobre notícias como esta. Me siga para saber mais. Me siga para saber mais. Me siga para saber mais. Me siga para saber mais.